Estão nesta pesa-lava, mas é que não estou a comer. Vamos ver daqui para a frente, vamos ver daqui para a frente, o artista que lhe é, desejo-lhe a nova sorte. Mas vamos fazer o enredo, mas canto sentado, canto de pé, mas vamos fazer o enredo. Mas vamos fazer o enredo, ande-lhe sequer a calar, que já está cheia de medo. Então se é para ir embora, aqui vou eu terminar, e já que é para ir embora. Já que é para ir embora, para estas festões de brilhar, tiveram que chamar-os de fora. Agora é para ti, Alainés, agora é para ti, Alainés, as tuas quadras pouco prestes, mas afinal, meu amigo, é o Davi de que o proano canta de pé esta. Vai ali, mando as arestas, vai ali, mando as arestas, que é para fazer boas obras. Que é para fazer boas obras, se não me cantar, me prestas, e no palco a besta obra. Como eu nunca vi, me conheço, como o artista, como ele nunca vi. Como eu nunca vi, mas só começa amanhã, porque morre por aqui. O rapaz ainda é velho, e o rapaz ainda é velho, ainda está muito imaturo, mas se ele tiver cuidado, há de te dar-lhes tudo. Não olhes o que ele diz, e não olhes o que ele diz, nem o que ele proclama, ele tem medo de ti, que todo o erro do sapato. eu ainda não vou para a cama, eu ainda não vou para a cama, que ainda está cedinho, na hora de terminar, um abraço para o violarinho. O meu cantar é certinho, o meu cantar é certinho, que hoje trouxe quadras bastantes, deixei um abraço a violarinho, deixo outro para o imigrante. e outro para o restante, e outro para o restante, o que eu abenço a fazer, que o meu cantar é sininho, e outro para a roupa, e eu a ti rouba a tudo. Há como homem está sujeito e onde se vai meter? Há como homem está sujeito e onde se vai meter? Há como homem está sujeito e onde se vai meter? Há como homem está sujeito e onde se vai meter? Há como homem está sujeito e onde se vai meter? Há como homem está sujeito e onde se vai meter? Há como homem está sujeito e onde se vai meter? Há como homem está sujeito e onde se vai meter? Há como homem está sujeito e onde se vai meter? Trouxe a minha ladinha Oh Cunha não sejas burro Eu trouxe a minha ladinha Trouxe a minha ladinha Vê sabão que vinha de graça Que estás para a festa, para a festinha Amigo Cunha mais doeiras Ao acabar preparar a notinha Eu é que fui convidado Eu é que fui convidado Para duas escuadras lutar Mas eu hoje não canto mais É não é tarde nos vou dar Vamos lá silençar E se comigo concordais, vamos lá finalizar. Vamos lá finalizar, para não aborrecer mais a quem nos está a escutar. Uma tarde de alegria, espero que pudesseis passar. E uma tarde de alegria, uma tarde de alegria, que eu também vim a gostar, de estar na vossa companhia. Música Fica isto terminado, adeus até o outro dia, e fica isto terminado. Música Fica isto terminado, obrigado amigo Cunha, e por me teres ajudado. Música Obrigado, obrigado. Música